Fala rapaziada, tudo bem? Pessoal, vamos voltar com o nosso gameplay aqui, sou o Augusto, Gears of Earth 3, tamo aí na linha. Agora a gente tá no ato 1, capítulo 4, uma pequena ajuda. Então, pra quem tá acompanhando aí, a gente acabou de entregar os mantimentos lá pro Heavy, né, que é o helicóptero da CGO. E aí agora a gente vai continuar aqui, vambora. Lembrando que esse jogo é fantástico, galera, pô, desde o Gears 1, meu. Tá dando um trabalhinho gravar tudo de novo, mas é bom porque eu já estou lembrando de tudo também. Ah, tá sendo bom, né, cara? Capítulo, ato 1, capítulo 4, uma pequena ajuda. Oxe. Olha o helicóptero da evolução, galera. Bora lá. Muito bom, muito bom. Esse grandão aqui vai atrapalhar. Esse grandão aqui vai atrapalhar. Esse grandão aqui vai atrapalhar. Oxi, olha lá, olha lá, caraca, amigo, ah, se liga, espera aqui, chatice, não é pra cá, não, vamos dar a volta, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, havemos o gran bóstar, vamos lá, c«qué» Queчce que vou dar um rap? Pau, máquina. Vai, 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 filho. Cai logo. Aí. Esse grandão aqui, o bicho é chato. Dá trabalho, hein? Tem que ter uma minhoca correndo ali pra lá, né? Aí. Vamos lá. Ah, se liga, né, meu? Agora você pode trocar a arma, né, galera? Se você quiser, né, óbvio. Eu acho que é no Gears 3 que troca a arma? Acho que é, gente. Realmente eu não me recordo. Oh, oh, oh. Tudo claro. Agora vamos falar com os bonitos. Aí. Não posso esperar. Lembre-se, não somos diferentes de eles, Damon. Todos estamos tentando ir ao melhor que possamos. Aí, beleza. Vamos lá, vamos ver a cutscene agora aqui, cara. Ah, malvado, lambente. Ah, tá tranquilo. Se você dá um tiro com a perna na cabeça, pede desculpa. De boa. Super normal, cara. Ah, tá tranquilo. Se você dá um tiro com a perna na cabeça, pede desculpa. De boa. Super normal, cara. Sim, obrigado pela ajuda. Nós te damos. Ei, você é ele, não é? Você é Augusta's call. Coltrane! O que você traz você aqui? Ei, surpresa que você me lembra, bebê? Justo passando por lá, procurando comida. Se você tiver algum tipo de traneiro, o Coltrane vai certamente apreciar isso. Ok, vamos lá. Nós não temos alguma comida para gastar, mas nós devemos ter algo mais que precisamos. Oi, gente. Porra, mano. É uma coisa que eu peço um helmeiro. Ai, velho, cara. O Clayton Carmine é muito grande, né? Fala aí, cara. Enquanto o Benjamin e o Anthony Carmine eram... Putz, cara, a raquete com o Clayton é muito grande, cara. Olha o naipe dele, cara. Olha o cara que é que dona a cabeça do Carmine, cara. É engraçado como há muito mais de traneiro ao mesmo tempo que o Coltrane apareceu. Deve ser o seu amigo. Você conhece essas grandes coisas, não você? Então, o que você tem para nós? Shampoo? Condicionador? Gag para meu amigo aqui? Não, só armazão. É lá no trás. Cara, a galera está vivendo na... Uau, é realmente você, Coltrane? Ei, como você está? Ah, eu pergunto se eles têm um bachete que eu posso colocar em... O banho de rasga, velho. Ele fica muito estressado, cara. Olha isso. Coltrane. Olá, Coltrane. Então, onde você pegou a ele? Agora, você vai ser surpreso de quanto vocês deixaram escondido durante os anos. Não, não é muito mais. Oh, Coltrane está voltando! Ei! Oh, como é que vai? Eu não acredito nisso! É ele! Coltrane! Oh, bom ver você! É bom estar voltando! Cara, a galera curte ele demais, velho. Olha isso, galera. Olha isso, galera. Bicho, o Birdy é muito revoltado, cara. Olha que chique o portão, cara. O portão recolhe. Não era a ideia ter pego, mas beleza, já que a gente já encontrou, maravilha. Tem que ser, né? Ah, se liga, neném. Cara, olha o grandão lá no fundo, bicho. Ah, se liga, vai pegar não. Nossa! Ai, caraca! Aí, 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 beleza. Cara, olha o tamanho, cara. Tá bom que ele é lentão, né? Mas o bichinho é enjoado também, hein? Eu não sei qual locustique era que ia. Aí, meu Deus. Eu não sei qual locustique é que se transformou naquilo ali, cara. Parece um Berserker, cara. O Berserker é muito ignorante, né? O Berserker é muito ignorante, né? Hum, tá de sacanagem! Vem cá! Opa! Tem um Berserker. Tem um Berserker, né? Ah, é uma passagem. Exato. Estou ali? Ah Deixa aqui no orante da Mini Fortuna É por isso que você nunca vai ser promovido Pessoal de gravação, pessoal! Lembre-me, Carl, o que foi que você jogou de novo? Oh, na menina de campo, certo? Porque você não conhece, Carlmine? Ferret era um fan de Sharks. Porque ele não conhecia ninguém. E ele ainda mentindo sobre isso! O que é que eu digo? É isso que eu digo. Ah, porra! A porta está fechada. Ah, porra! E aí, Baird, tem alguns cortadores de corda? Sim, espere! Um... 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 Vai cair mais outro, bem? Vamos pegar a munição aqui, gente. Tomara que tenha munição pra boom, hein? Aaah, não tem! Poxa! Aí, só sobrar Aquele grandão lá Boa Um abraço, resolveu o problema do portão Galera, vamos lá Nossa, foi rapidão, cara Então, ato 1, capítulo 5, o melhor jogador Vamos encerrar o vídeo aqui Logo mais a gente retorna aqui, então Com esse próximo aí Pessoal Valeu, obrigado Feliz Natal